O DJ Luan Beat, o cara ele é muito brabo, vamo que vamo, vamo que vamo Gostosinho foi dentro do cu, profissional nem o dente ela usou Em seguida aceitou pro popô, em seguida ela me mandou Gostosinho foi dentro do cu, profissional nem o dente ela usou Em seguida aceitou pro popô, em seguida ela me mandou Já por sentado na pia, olha da piroca, tendo a bolsa, da tela, da vinha, sapato ela quer estuduzir Pertença só para o dia, sapato ela joga na cerebra por cima de mim Hoje os amigos te pegam embrassado, vamo na vinha, vamo te falar Hoje vai se arrebentar, vagabundo, vamo te machucar Vagabundo, vamo te machucar Vagabundo, vamo te machucar Vagabundo, vamo te machucar Gostosinho foi dentro do cu, profissional nem o dente ela usou Em seguida, sentou com o cu Em seguida, ela me mandou Gostosinho, foi dentro do cu Profissional, nem o dente ela usou Em seguida, sentou com o cu Em seguida, ela me mandou Gostosinho, foi dentro do cu Profissional, nem o dente ela usou Em seguida, sentou com o cu Em seguida, ela me mandou